Olá, signo de Aquário, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal intuitiva para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Aquário. Se você estiver lidando com alguém desse signo, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. É uma leitura atemporal, passa a valer a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo. Já te convido a se inscrever nesse canal, peço que você deixe o seu gostei como forma de gratidão, compartilhe, deixe um comentário para ajudar a engajar esse vídeo aqui, que a gente possa crescer junto. Lembrando que é uma leitura geral, que cai na mesa que eu passo para vocês, também coletiva, eu peço que você pegue apenas o que ressoar, o restante liberte para o universo, que pode servir para uma outra pessoa. No primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu contato para consulta particular. Também vou deixar os links para que você possa fazer o seu mapa cabalístico, para entender o seu propósito de vida e também o seu mapa astral. Então, ok, aquário, vamos lá. Energias para o signo de aquário. Qual a mensagem, direcionamento do universo nesse momento para o signo de aquário? Por favor, tarô do oxo. Não materialidade, vou pedir mais energias, tá? A existência. Mais uma energia. Por favor. A totalidade, virou aqui, né? Mais uma energia. As possibilidades. Signo de aquário. Tem uma questão aqui que tem uma certa grandiosidade na vida de vocês, tá? Pode ser um contrato, pode ser um casamento, tá? A energia do Papa. O Papa também vem falar que vocês têm uma sabedoria, um entendimento, tá? Para se direcionar aí na sua vida. A existência. A energia do mago, né? Onde você percebe o que você pode fazer para mudar as coisas. Aqui eu sinto vocês precisando de alguém, alguém precisando de vocês. Mas é como se não tivesse entendimento. E aqui a espiritualidade vem aqui te direcionar. Vem falar que muito dessa situação está nas suas mãos. Que você pode buscar uma direção para você, aquário. Que você tem possibilidades, mas que você não consegue enxergar, tá? Você não consegue enxergar. Talvez você esteja muito, você esteja muito voltado para as questões materiais. Ou para as coisas materiais, no geral. Não falo de você ser materialista, de ser interesseiro ou nada disso. Eu falo de você estar contaminado, né? Com a dimensão em que nós vivemos e pouco voltado para a espiritualidade, tá? A energia da não materialidade fala para você se conectar melhor com as divindades. Para que você possa enxergar com clareza uma situação. Onde você aqui sente que precisa da pessoa. A pessoa precisa de você. No entanto, não há entendimento. Há discussões. Olha aqui. Renascimento. Energia do 10 de espadas. Simplicidade, né? Aí a gente fala a respeito de apego ao material, né? Que aqui eu não sinto que é avareza, né? Nada desse tipo. Mas que alguma coisa, né? Que envolva o financeiro. E também, né? Questões materiais carnais, carnalidade. Tudo que envolve isso aqui. Eu sinto vocês pouco conectados com a espiritualidade. Tá? E assim vocês não conseguem encontrar uma solução. Vocês buscando muito racionalizar as coisas demais. E tem certos momentos, aquário, que a gente precisa se abrir um pouco, né? Deixar um pouco de ceticismo. E ter mais fé, né? Se deixar ter uma orientação espiritual aí. Ser guiados pela espiritualidade. O eremita. Pra isso vocês precisam dar mais ouvido à voz interior, né? Aqui vai um conselho pra você desfocar um pouco de coisas superficiais, né? Por exemplo, pessoas que estão aí... Eu tô sentindo, tô falando que a espiritualidade tá pedindo, tá, gente? Não que seja condenável, mas eu sinto que esse não é o momento de você fazer essas coisas, né? Rolar vídeo pra cima. Fazer coisas que são superficiais. Ver coisas que têm a ver com fofoca. Coisas que não vão agregar na sua vida. Que vão te deixar aqui mais... Fechados pro entendimento. Vão escutar menos a voz interior. Vão refletir menos sobre si. Vão meditar menos. Porque vocês estão ali totalmente focados no material, tá? No mundo material que eu falo, tá? E aqui você continua com a energia pesada, totalidade. E você não consegue enxergar as possibilidades que tem. Aqui a espiritualidade fala que tem caminhos abertos pra vocês, né? A energia da justiça tá aqui. E vem com uma ruptura, né? As coisas que precisam ser feitas justas pra um lado, pro outro lado também. Tá? Mas aqui vem com o quê? De romper algumas coisas que não estão valendo a pena. Né? É... Vê como essa carta da ruptura é forte. É alguém se libertando de algo, né? É que por mais que você precise de alguém e esse alguém precise de você, parece que você se sente sufocado. Sufocada, né? E aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque... Nesse momento de ruptura, você pode estourar. Você pode falar verdades que estão guardadas dentro de vocês. Vocês muito mentais, né? Preferem ter estratégia, guardar coisas dentro de si. Tá? É... Um pouco de cuidado. Porque aqui eu vejo uma ruptura, um momento de... Onde vocês vão buscar uma nova caminhada. Você vê aqui a aventura, né? A aventura. E aqui você vê que a aventura é uma energia de terra, né? Onde você começa a ir buscar algo. E começar a criar outra vida, outro cenário. Ali com a energia da simplicidade. Talvez abdicando de algumas coisas, deixando algumas coisas pra trás. Sim. Tá? Mas você tem caminhos abertos. Você tem possibilidades. E você só vai ter essa clareza a respeito do que... Dos caminhos que você tem para escolher a partir do momento que você se conectar mais com a espiritualidade. A partir do momento em que você confiar mais na espiritualidade. Porque aqui nós temos um 10 de espadas. É vocês pensando demais. É vocês indo muito para o lado racional. Muito céticos. Tá? Aqui precisa ter um renascimento dentro de si. Lembrando que esse 10 de espadas eu vejo aqui pessoas... É... Não tendo uma cordialidade ou entendimento com a pessoa que você está lidando. Seja lá em que situação você estiver, né? E aqui chega ao limite. Esse limite, esse esgotamento mental, né? É o que pode vir aqui, ó. A essa ruptura. E pode não ser agradável. Pode ser um momento de torre. Pode haver discussões. Nós temos um 5 de paus na mesa. Tá? E aqui a espiritualidade fala que não precisa ser assim. Tá? Para não ser assim, você precisa se abrir. Você precisa se abrir para a espiritualidade. Você precisa entrar em meditação. Você precisa confiar. Tá? Entregar mais a sua vida, os seus problemas, nas mãos do divino, do que é espiritual, de Deus. Da maneira que você o compreende. Para que não tomar nenhum tipo de atitude. Porque tem oportunidade, tem caminhos a serem escolhidos e você não consegue confiar na espiritualidade. Então, aqui é prestes a ter aqui uma explosão. É isso que eu sinto. Então, a espiritualidade vem falar para você se guiar mais pelo caminho espiritual. Confiar mais. Cuidado com o que vocês consomem esses dias, né? Para que vocês não, até mesmo não peguem aí uma influência do que vocês estão vendo e queiram aplicar na vida de vocês. Pensando que a grama do vizinho é mais verde, né? E aquelas vidas perfeitas que a gente vê na internet ou no vizinho, né? Não é bem da maneira. Nem tudo está exposto. Então, assim, cuidado para não tentar fazer alguma coisa que você viu que alguém fez, né? Só que aquela pessoa teve estratégia tal e você tem outra estratégia. Então, aqui você precisa realmente deixar de ver o modelo dos outros, tá? E buscar esse entendimento, esse conhecimento na espiritualidade. Confiar mais. Pedir, orar, vigiar, né? Vibrar no positivo. E dominar aqui esses sentimentos que estão prestes a sair de dentro de você. Ok? Aquário. É isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Te agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Um grande beijo no seu coração. E até a próxima leitura. Gratidão. Tchau. Tchau.